No banco da vida, você só pode retirar o que já depositou. David J. Schwartz Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. O tamanho da conta bancária, da felicidade e da satisfação de qualquer pessoa depende do tamanho do pensamento dessa pessoa. De novo, o tamanho da conta bancária, da felicidade e da satisfação de qualquer pessoa depende do tamanho do pensamento dessa pessoa. Se pensando positivamente consegue-se tanto, por que é que todo mundo não pensa assim? Muitas vezes me perguntaram isso. E acho que a resposta é a seguinte. Todos nós, mais do que percebemos, somos o produto dos pensamentos que adejam à nossa volta. E na sua maior parte esses pensamentos são mesquinhos. Nada tem de elevados. Todo o ambiente que o cerca tenta puxá-lo para trás, para uma rua de segunda classe. Quase que diariamente lhe diziam que há muitos caciques e poucos índios. Em outras palavras, que não mais existem as oportunidades de direção, que há um excesso de chefes e que, portanto, você deve se contentar com uma posição humilde. No entanto, a ideia de excesso de chefes simplesmente não corresponde à realidade. Os líderes de todas as atividades lhe dirão, conforme disseram a mim, que a dificuldade está na existência de muitos índios e um número insuficiente de caciques. Este ambiente insignificantemente pequeno também lhe diz outras coisas, tais como O que tem de ser será, e que você não pode controlar o seu destino nem a sorte, portanto, o que você tem a fazer é esquecer os sonhos. Deixar de pensar numa casa melhor, num melhor colégio para os filhos, numa vida melhor. Resigne-se, deite-se e aguarde a morte. E quem já não ouviu dizer que o sucesso não vale o seu preço? Como se você tivesse de vender a alma, a vida da família, a sua consciência e todas as suas virtudes para subir. Cada passo para a frente paga seu dividendo. Interessar-se pelo sucesso é uma qualidade maravilhosa. De Israel disse, A vida é curta demais para ser pequena. Quando você crê que pode realizar algo, surge um modo de como realizá-lo. A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre acha como realizar. Quem crê, quem crê com firmeza, faz com que a mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer. E se você acreditar que será bem-sucedido, os outros confiarão em você. A descrença é uma força negativa. Quando a mente não acredita ou duvida, atrai razões, entre aspas, para apoiar a descrença. A dúvida, a descrença, a vontade subconsciente de falhar, de não desejar realmente ser bem-sucedido, são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Duvide e você falhará. Pense na vitória e alcançará o sucesso. Eu conheci o escritor que ele mencionara. E sabia que não era super inteligente, super compreensível, nem super mais nada. A não ser isso sim super confiante. Acreditando que se acha entre os melhores e, portanto, agindo como tal e realizando o melhor. Escute o indivíduo que se arrasta na mediocridade. Ele acredita que vale pouco, portanto recebe pouco. Os outros veem em nós o que nós mesmos vemos em nós. Acredite em si mesmo que as coisas boas começarão a surgir. Primeiro passo. Acreditar em si mesmo. Acreditar que é capaz de ser bem-sucedido. Como desenvolver a força da crença? Pensar sempre no sucesso, nunca no insucesso. Pensando no sucesso, você condiciona o seu cérebro a criar planos que o levam ao sucesso. As pessoas que venceram não são super-homens. O sucesso não exige uma super-inteligência, nem qualquer elemento de natureza mística, bem como não se apoia na sorte. Nada há mais santo do que gente que desenvolveu o poder de acreditar em si mesma e naquilo que realiza. Jamais, sim, jamais se desvalorize. Ter pequenas ambições é esperar obter pouco. As pessoas que alcançam os mais altos degraus na direção dos negócios, seja em relação a vendas, engenharia, obras religiosas, literatura, ação e todos os outros campos, conseguem-no por seguirem consciente e continuamente um plano de autodesenvolvimento e crescimento. Estude a vida das pessoas realizadas e descobrirá que poderiam ter apresentado, mas não o fizeram, todas as desculpas fornecidas pelos medíocres. Como qualquer outra doença, a desculpite vai piorando se não for tratada adequadamente. Quem é vítima dessa doença da mente, assim raciocina. Não estou indo tão bem quanto devia. Que álibi poderia apresentar para salvar as aparências? Vejamos. Saúde má? Falta de educação? Idade demais? Mocidade demais? Má sorte? Infelicidade? A esposa? A educação que recebi de minha família? Uma vez que a vítima da doença do fracasso tenha escolhido uma boa razão, apega-se a ela e nela se apoia para explicar a si e aos outros Por que não progride? Conta-se que, uma vez, perguntaram ao grande cientista Einstein quantos pés tinham uma milha. Não sei, respondeu ele. E por que razão eu haveria de encher minha cabeça com fatos que posso encontrar em dois minutos? Em qualquer livro especializado, nesta passagem, Einstein ensinou-nos uma grande lição. Ele sabia que era muito mais importante usar o cérebro para pensar do que como um armazém de fatos. Uma vez Henry Ford viu-se envolvido no processo contra um jornal que o chamou de ignorante e Ford, um homem de grande respeito, respondeu Provem! Provem que sou ignorante! O jornal submeteu-lhe uma porção de perguntas simples, tais como Quem foi fulano? Quem foi ciclano? Quando ocorreu a guerra da revolução? Entre outras perguntas. A maioria das quais Ford, que tinha tido uma instrução pouco formal, não pôde responder. Por fim, irritado, ele declarou Não sei as respostas, mas sou capaz de, em cinco minutos, encontrar um homem que as sabe. Henry Ford jamais se interessou por informações multiformes. Ele conhecia o que todos os chefes importantes conhecem, que a capacidade de saber como obter a informação é mais importante do que usar o cérebro como uma garagem de fatos. Quanto vale um homem que conhece os fatos? Recentemente passei uma noite interessante na companhia de um amigo que é presidente de uma jovem, porém próspera, firma industrial. Acontece que o aparelho de televisão foi ligado para um dos mais populares programas de perguntas e respostas. O camarada que estava sendo interrogado já participava do programa há várias semanas. Respondia sobre tudo, sobre coisas que pareciam até absurdas. Após haver respondido uma questão particularmente intrincada, algo sobre uma montanha na Argentina, meu anfitrião olhou-me e disse-me Quanto você pensa que eu daria àquele sujeito para trabalhar para mim? Quanto? Perguntei. Trezentos dólares. E nem um centavo a mais. Não por semana ou por mês, mas por toda a vida. Já o avaliei. Esse sabidão é incapaz de pensar. Só sabe guardar as coisas na memória. Nada mais é do que uma enciclopédia humana. E creio que por trezentos dólares posso comprar uma boa coleção de enciclopédia. Talvez até seja demais. Mas, no almanac de dois dólares, eu serei capaz de encontrar noventa por cento do que aquele camarada sabe. Lembre-se de que o que importa não é a quantidade de cérebro que você tem, mas sim a maneira pela qual o utiliza. Dirija o seu cérebro, em vez de ficar se preocupando com seu QI. Repita várias vezes por dia. Minhas atitudes são mais importantes do que minha inteligência. Põe a sua inteligência a trabalhar no sentido criador positivo. Utilize-a para encontrar meios de vencer. Não para que ela lhe prove que você vai perder. Não importa a idade que temos. É a nossa atitude para com ela que a transforma numa bênção ou num obstáculo. De novo, não importa a idade que temos. É a nossa atitude para com ela que a transforma numa bênção ou num obstáculo. John nada teve de sorte, a menos que se queira chamar sorte um trabalho cuidadosamente planejado e pacientemente executado. Imagine por um momento que a General Motors tivesse de ser completamente reorganizada na base da sorte. Para levar a cabo essa organização, seriam colocados os nomes de todos os empregados. O primeiro nome dali retirado seria o presidente, o segundo, o vice-presidente e assim por diante. Parece absurdo, não é? E contudo, assim é que funcionaria a sorte. As pessoas que atingem um topo, em qualquer ocupação, direção de negócios, vendas, direito, engenharia, ação, ou o que quer que seja, ali chegam devido às suas atitudes superiores e ao uso e aplicação do seu bom senso a um trabalho sério. Aceite a lei de causa e efeito. Observe bem o que parece ser a boa sorte de alguém. Acabará vendo que não se trata de sorte e sim de preparo, planejamento e pensamento na obtenção do sucesso. Tudo isso precede o que se chama boa sorte. A ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam o medo. Grande parte da falta de autoconfiança pode ser relacionada diretamente com a memória desorientada. Seu cérebro é muito parecido com o banco. Todos os dias você deposita pensamentos no seu banco mental. Esses pensamentos depositados crescem e constituem sua memória. Quando você se põe a pensar ou encara um problema, na verdade, você pergunta ao seu banco da memória o que é que eu já sei sobre isso. O banco da memória responde automaticamente e lhe fornece pedaços de informações relativas à situação em pauta e que ali você depositou em ocasiões anteriores. Sua memória é, então, o fornecedor básico da matéria-prima para seus novos pensamentos. O caixa do seu banco da memória é digno de toda a confiança, jamais o engana. Se você lhe disser, Sr. Caixa, desejo retirar alguns dos pensamentos que depositei há tempos, provando que eu sou inferior às outras pessoas, ele responderá, com todo prazer, meu senhor. Lembra-se que já fracassou duas vezes ao tentar isso? Lembra-se do que lhe disse o seu professor de sexto ano quanto à sua incapacidade para realizar qualquer coisa? Lembra-se dos comentários que ouviu a seu respeito? Lembra-se? Lembra-se e assim por diante. E assim, um após outro, o Sr. Caixa estava retirando de seu cérebro os pensamentos que provam a sua falta de aptidão. Suponhamos, porém, que você procure o Caixa para lhe pedir. Sr. Caixa, acho-me numa situação difícil. Poderia dar-me alguns pensamentos que me devolvam a confiança? Mais uma vez, o Caixa lhe dirá, com prazer, meu senhor. Mas agora, entrega-lhe os pensamentos anteriores depositados e que provam que você pode ser bem-sucedido. Lembre-se do excelente trabalho que você já realizou em situação semelhante. Lembre-se como o Sr. Smith confiava em você. Lembre-se. E assim por diante. O Sr. Caixa é muito compreensivo. Permite que você retire o que quiser do que depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Frase em destaque. Não importa a idade que temos, é a nossa atitude para com ela que a transforma numa benção ou num obstáculo. Locução Anderson Motreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Mais informações na descrição desse vídeo. Gratitude Life Gratitude Life Gratitude Life Gratitude Life Gratitude Life